E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez pra jogar aqui o Mayhem Brawler. Esse que é um Beat'n'up, galera. Nossa, tá. Olha a música. Caralho. Esse que é um Beat'n'up. Jogo de... Briga de rua, né? Como a gente chamava antigamente. Clássico. Vamos testar aqui, ver como é que o jogo é. Eu sou suspeito pra falar, mano. Eu adoro jogo assim. Vamos lá. Dificuldade. Cadete nunca jogou um Beat'n'up? Super-herói, jogador especialista em Beat'n'up. Cara, eu não sou especialista em Beat'n'up. Na verdade, faz muito tempo que eu não jogo um Beat'n'up. Vamos de agente mesmo? Putz, super-herói, mano. Ah, vamos de agente mesmo, vai. Ah lá, os personagens. Ué, tá pra sair um personagem novo ou a gente libera esse personagem depois? Ô, louco. É todo mundo mutante nessa porra? Pro-Bowl. Arma viva, classificação. Dolphin. Energético. Star. Telecinética. Eu gostei desse maluco aqui, mano. A garra da mão dele. Vamos embora com esse maluco aqui. Durante minhas duas semanas no hospital, eu tive muito tempo para perguntar o meu lugar no sistema de justiça. História. Tonight, eu vou escrever sobre isso o que eu posso. Hashtag On Patrol, without Here Comes Trouble, and at Walking Dolphin. Hashtag Stronghold. Is it just me, or is it plain stupid to announce that we are out on patrol? Meu Deus. Is there anything that isn't stupid to you? Yeah. Coffee. Did someone say coffee? Caraliment. We just got a ping. It looks like there's a report of suspicious activity at the docks. I guess that means our shift starts early. Let's go. Caralho, mano. Policiais. Smurf always says... Policiais twitteiros, cara. Que porra é essa, velho? Vamos embora. Legal, mano. Atender a chamada. Investiga o navio cargueiro suspeito. Caralho, mano. Eles são policiais twitteiros, cara. Eles usam Twitter pra falar onde eles vão trabalhar, mano. Que porra é essa? Tem bastante tempo para o navio departar. Então vamos dar um pique naquele armazenamento. Especial, beleza. Beleza. Defesa, pula. Especial no W. GG, vamos embora. Dá pra correr? Dá. Caralho, é muito foda. Ele sangra. Esse personagem aqui tem sangramento. Legal, mano. O A ergue o objeto. Entendi. Bem desgraçado. Toma. 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 Nossa, faz um tempo que eu não jogo um beat'em up. Bem maluco. Ó, uma facada. Morda. SD contra-ataque? Cuidado com esses toros, rapazes. Você vai se machucar. Cuidado com esses toros. Alguém tipou o stronghold. Passe-se de volta. Vai tomar tiro. Ah, o tiro só atordou o seu inimigo. Não gostei, não. Não. Ai. Pô, eu tô sentindo uma semelhança na jogabilidade. Parece ser o mesmo pessoal que criou o jogo do Briga de Rua, Streets of Rage 4. Big Mama. Nome da mulher. Lembra o filme Vovózona. Será que é uma referência? Olha, uma K-47. Nossa, vamos pegar, mano. Fuzil. GG. Vamos embora. It seems as though that container was the source of the report. It looks poorly loaded. Yeah, I wonder what's in it. Caramba. Toma, toma. Toma. Vai morrer. Eita porra. Oh, well, well, well. Look what the cat dragged in. Oi, officer. Long time no see. Toma, see you. Fancy a point. Chinado. What the heck are you doing here? You guys know each other, I guess. He's only the most wanted smuggler in Europe. Ah, no point, eh? Let's get to the clobberin' pot, then. You just read my mind. Vamos embora, lutar. Vai tomar tiro. Vai tomar mais tiro, vem. Vai tomar facada. Ai. Caralho. Meu Deus. Get him, lads. Que desgraçado. Nossa. Desgraçado, Chinado. Ah, screw you. Bem gordinha. Nossa. Caramba. Filho da mãe usou especial em mim. Ah, tem como dar contra-ataque. Eu tinha esquecido do contra-ataque. Levanta, maluco. Vem, maluco. Toma. Infelizmente, eu morri, né? Eu dei mole. Eu tinha me esquecido que dava pra dar contra-ataque na porrada do inimigo. While staring at the ceiling in the hospital, I had this question in my mind. Am I really fixing things? Or am I just a painkiller trying to hide the symptoms of a bigger problem? Or even worse, just plain old duct tape. On days like this, I just can't tell for sure. Hashtag stronghold. Caralho. Valeria? Duitando de novo. I just can't believe Valeria's body was stolen from under our noses, Captain. It is also troubling that experiments have been performed on a metahuman's body who is strong enough to bend reality. It's clear we have a serious security breach. We'll take care of this when the time comes. However, our priority is to find who is responsible. What have we got? Chinata only knows that the container is headed to a buyer in Europe. Nothing more. An operation of this scale could not have taken place without She-Wolf's knowledge. I tried to reach her, but she's not answering. Everything in the files is fake, except the name of the truck driver who made the delivery. Looks like he is working the night shift at a bar in Riverside. We can at least find out where he got the container. Well, looks like we have two clues. Pick one, and I'll send another team to the other location. Pick one, and I'll go without she-wolf. Eu posso escolher, cara. Que legal, mano. Tem como trocar o herói? Tem como trocar o herói? Caralho, tem como trocar. Bora ir com o grandão, vai. Não, pera. Ah, não. Eu ia... Caralho, vamos trocar, então. Caralho, mano, que foda. Eu acho que o primeiro capítulo eu devia ter ido com o grandão. O segundo eu devia ter ido com o cara que é lobo. Porque ele parece que é... Eita porra. Porque ele parece que é lobisomem o primeiro personagem. Toma! Nossa! Caralho! Eita porra. Eita porra. Na última vez, eu não tive a chance de agradecê-lo. Atacos e atras são ininterruptíveis. Precisa-se disso. O quê? Parece que a nossa mente se tornou pior desde a última hora. Os inimigos com habilidade de pagamento podem atingir os heróis logo depois de se derrubar. Fiquem claros enquanto eles se levantarem da terra. Ah, isso que ela está ensinando. Sim, sim, nós vamos ter isso em mente. Foi o que o chefão falou, fez com a gente no primeiro episódio. Cara, a velha está dando o tutorial do jogo para a gente, o NPC. E eles estão achando que a velha está louca. Caralho. Eu gostei desse personagem aqui. Ele é grande e tem um alcance bom. Não temos problemas sem você batar as pessoas? Só fazendo nosso trabalho. Especial. Eu não consegui usar o especial. Ah, é o tábio. Nossa, mano. Jacarezão. Trocou de lome. Eu vou postar tudo o que você fez aqui no social media. Não esqueça de mencionar os assaltadores do pescoço. também. O pessoal daqui não gosta muito dos policiais, né? O pessoal daqui da rua. É, o punho em cima da cabeça do personagem Significa que ele vai contra-atacar Então não é uma boa ideia ficar perto dele Quando ele for contra-atacar Boa Agora, ele vai contra-atacar Pronto Vai contra-atacar de novo Ae, pegamos jeito já, mano GG, mano Porradaria Eu morri de bobeira naquela hora lá, pô Vai Não Lobo desgraçado Me machigou Eu morri de bobeira naquela hora Toma! Não! Ah? Cristina, nós estamos tentando reachar você toda noite. Não você nunca veja o seu telefone? O que você tem essa garota? É isso que você está dizendo para mostrar para as pessoas que estão em uma missão? O que? Claro que não! Estou cansada de você terrorizar essa pedra como que você corre o lugar. Fala-se! Caralho! Ou o que? Você vai nos comer? Eu não vou comer comida grana. Caralho! Beleza, vamos ter que lutar com ela. Invadirmos a casa dela. Caralho! Caralho! Não! Eu queria pegar o franguinho! Parece que é hora de comprar um dono e comprar um café gratuito. Caralho! Toma! Vamos lá, Cristina! Você não teve o suficiente? Eu estou só o suficiente. Toma! Vai tomar tiro. Vou comer o franguinho. Não! Se fuder, mano. Eu dei muito mole de novo. Morri de novo de bobeira. Vambora. Eu hate to generalize, but even after a fight to the death, a lycanthrope will not hold a grudge against anyone. It's all fair game as long as grievances, as well as blows, have been dealt. Long story short, you can almost always come to terms with a lycanthrope. Hashtag, lycanthrope. Can we finally talk, now that the dust has settled? Valeria's body, huh? I didn't expect this chill to blow up this bad. Maybe the fight first, ask questions later policy is a bit out of date, don't you think? Troy, please. Look, Christina, I truly apologize to all of you for the mess tonight, but we really had to find out what you knew about the container. Very well. There is a small clan of vampires hanging out in the lab at the abandoned buildings for years. I've learned a truck carrying containers was going in and out there two days ago. Hold up! You're saying that you noticed suspicious activity going on in an abandoned World War II super soldier lab in your area, and you didn't worry about it? I thought it was just old lab equipment. They never had any beef with us, so we stayed in our lane. Now we know where they were doing their experiments. Let's go and find out their purpose. Wait a minute, little star. These are big boy plans for a tiny vampire clan. Could there be someone behind the curtains? Anything is possible in Mayhem City. I can help by making a few calls. Let's... Let's go and read them as well. Let's continue. Ah, that's a missary will not have for. Let's go. Let's go. Let's go without a offer. Cara, we worked with her. Let's go and into it, man. Let's go andconfidence. Let's go or something else. And this one could block it. A heck of a monkey... A vest of a wolf feet? Let's gonnaイ� attack. caralho eu vou jogar com ela ela é lobisomem ele arma viva a pensei que ela fosse o lobisomem igual o cara fosse lobisomem igual ela a gente liberou a mulher vambora legal mano não é o almei eu vou fight an army of vampires for a cup of coffee be careful what you wish for troi toma a mana se contratar que deixa o jogo tão fácil hey this is the scarecrow from that eventful strike four years ago you guys remember that how can we forget oh my it's true that all purebloods hold management positions at feller corp that last one was a community manager at best caralho arranha não peguei a comida sem querer caralho não acerta metralhadora ruim nossa eu gostei dessa mulher mano gostei de jogar com ela era essa faca aqui vambora e aí e aí e aí e aí eu tô esquecendo de usar o especial e aí e aí e aí o 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 caramba quase que eu morri cara meu nome é Grace Gardner eu sou um adicto de videogame eu recebi um reprimand porque eu recebi uma reporte falsa para ficar à casa e jogar a expansão do meu jogo favorito de MMORPG no dia de lançamento viciado de jogo agora eu tento ficar longe dos amigos online que eu fiz hashtag videogames hashtag addiction o o o o o o o a o o o o o o o Encontre alguém que te aceita por quem você é, Grace. Isso não é uma razão de fazer um crime, Oliver. Eu sei. Por favor, Grace, dê-me uma última chance. Ah, agora que ele tem 18, ele vai ter que ser preso. Fez merda, vai ter que ser preso. Fez 18, vai ter que ser preso. Eu gostei de jogar com a garota, mas eu vou trocar ela. Eu vou trocar pelo cara grandão, mano. Achei ele bem mais legal. Gostei muito mais de jogar com o Dolphin. Vambora. Keep your eyes peeled. The gun activity in the city is getting out of control. You're on your own down there. Take your hand, Captain. Meu Deus do céu. You are not welcome here. Piss off. Caralho. Toma. Eu preciso encher a vida de novo. Não, eu quero encher a vida, mano. Vambora. Não, eu quero encher a vida. Caralho, esqueci. Levanta que você vai apanhar. E dá a metralhadora. Vambora, fuzil, né? O cara tem corrida Naruto grandão, cara. Grandão usa corrida Naruto. Compared to this, Chainfield feels like a holiday resort. It feels like we're messing up their already miserable lives. Don't be dramatic, little star. They stole dangerous devices. That's why we're here. I know, but still, I'm not comfortable with this at all. And that's why we're here. Let's go. Let's go. What's going on? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Target inside. Ambush at the bridge again? Oh my... Quero faca. Me dá faca, porra. Acabou. Nossa, tinha inimigo aqui, eu não vi. Nossa, tinha inimigo aqui. 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 Nossa, tinha inimigo. Nossa, tinha inimigo aqui. Nossa, tinha inimigo aqui. I think the cheapest formula used in superhero stories is when the hero is dealing with the problem caused by themselves. Not long ago, I partially sorted out a problem that I had inherited from my mother, and I thought I broke free of this stereotype. How wrong I was. Hashtag superhero. You were one of the few survivors we rescued from the Clover residence two months ago. I even remember your name. Becky. Becky Porter. Why did you turn on us? What else did you expect? I spent 15 years of my life in terror, trapped in a zombie-filled district because of your mother. Do you expect me to be grateful because you pulled me out of there? Becky, I don't know what to say. Look, lady. With that spreading rate of the outbreak, it was impossible for anyone to have survived there. Star's mother had to make a difficult call that cost her life by sealing the Clover residence with the dome. Yeah. The Gord Iron Knot. I've seen the documentary, too. The funny thing is, I wasn't even living there. I was there to strip for a rich bastard's bachelorette party. Um... Speaking of rich, you mentioned the Enchantress and Voivode were behind everything. Are they financing you? No. They don't even know about my existence. It was Enchantress's plan all along. She dragged Voivode into the scheme by promising a device in exchange for the use of his lab. Enough of this. We'll continue this at the station. Lady, you're under arrest. Oh, am I? Shit! Luckily, I want you to crawl on your knees, not die. Now get the hell out of here. That was the biggest defeat in Stronghold's history, Captain. Maybe we should thank her. Oh, we should. Because she made us realize the true nature of our allies by dragging us into an operation that we wouldn't have been aware of at all. Well, team, we have two targets this evening. Enchantress is hosting the talk show called Codex Tonight. And as far as we know, Voivode will spend the evening on his penthouse floor. Which one would you like to confront? I will personally visit the other one with a second squad according to your choice. Caramba, beleza. De novo, a gente tem que fazer uma escolha, né? A gente pode ir nesse talk show ou a gente pode ir nesse cara, nesse vampiro. Na cobertura desse tal vampiro. Vamos no vampiro? Continua a treta dos vampiros? A gente tá fazendo a nossa história, né? Vamos... Vamos ir com o mesmo personagem. A gente tá fazendo a nossa história. Depois eu teria que... Can't believe I almost accepted Vlad's dinner invitation last week. Do you regret having passed on the chance to dine at a restaurant where the plates cost more than your mortgage payment? Maybe a little. I don't think it's a good idea to dine with someone who is planning to steal the corpse of a metahuman that can bend probability and create a deadly device by performing a legal genetic experiment. Provavelmente pra ver a história completa do jogo, tem que zerar ele duas vezes pra poder ficar vendo as outras missões. Meu Deus do céu. 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 A CIDADE NO BRASIL Hey, Little Star, I wonder if you bought the damn restaurant before inviting you there. How long will you shove this in my face? Toma! Tem que tomar cuidado com a... Ah, não! Boa, morreu uma. Não! Tem que tomar cuidado com essa mordida. Cara, toda a vida que eu enchi já era, mano. Caralho, perdeu uma vida de novo. Surpresa, meatbag! Sabada. Ei, quebrou um tiro. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Prango! Prango! Peguei o franguinho! Ae, vambora! Caramba, pensei que eu fosse perder mais uma vida! Vambora! Capitão, nós temos chegado no rosto! A heli da Voivode ainda está aqui! Roger, eu e minha equipe estão próximos com a Enchantress. Proceda com cautela! Você também, Capitão! Vambora! 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 A espada dele parece a espada do Geralt! A do Vampiro! Geralt é o personagem daquele jogo pouquíssimo conhecido chamado The Witcher! Vambora! 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 Oh, velho. Am I the only one who feels like being trapped in a beat-em-up game? Oh, chef, estou ficando mais fácil. Os chefes estão ficando mais fáceis a cada vez que passa. Talvez eu devesse ter jogado na dificuldade mais difícil. I know people who haven't spoken to their relatives for the silliest reasons for years. Even when I am steaming mad, all of my anger fades away at the slightest display of remorse. There has been only one exception so far. Hashtag screw you. Hashtag anger. Thank you. T'was a pleasant training session. Yes, if you repeat this enough, it'll start to feel real after a while. Vlad, do you have to be this cliché? Pardon me? She says get to the point! Actually, in a way, you caused all of this, Troy. What are you babbling about? You putting Antonio Petrozza behind bars last year had many negative effects on me. We had some, for the lack of a better word, business deals with Mr. Petrozza. He was replaced by his niece, Christina Vasquez, a.k.a. She-Wolf. But her vision is very different from her douchebag uncle, isn't it? Undoubtedly. So, you want to break Antonio Petrozza out of jail by using the chaos device to dethrone She-Wolf, don't you, Vlad? Are you out of your damn mind? Didn't you ever think how many other criminals could break free because of your mess? I thank thee above the skies for protecting our city, stronghold. It's over, Vlad. Hand over the device without making me feel even more disgusted than I already am. I'm afraid you might be too late, my Grace. While we were chit-chatting here, my good men have already turned on the device in Chainfield Prison. Thou son of a wench! I desperately hope that thou will give me an opportunity to make this up to you, my Grace. Screw you, Vlad. If we hurry, there is a possibility that we will catch up. Let's alert all units. Caralho, mano. Vambora. Plot twist. Teve um plot twist. Ih, só tem como escolher um final. Motim na prisão. A fuga do Antonio... Esse é um final? Será que é só o final? Vambora. Tem que impedir a fuga do cara. Ih, é o final, mano. Cara, vou ter que zerar esse jogo mais duas vezes. Vamos trocar o herói. Vamos colocar o personagem principal, o Stronghold. Ah, não. O Stronghold é a polícia, né? No caso, o cara é o... É o... Pro Bowl. Vambora. Será que esse é o final, mano? Um, dois... Um, dois finais? Me parece que o jogo tem três finais, hein? Orange is the new black. Capitão, a situação é muito pior do que nós pensamos. Reenforçamento está no caminho. O seu prioridade é evitar Petrozza de escapar. Não se preocupe. Esse cara não vai embora. Caralho! Cara, eu achei muito massa esse negócio do... Do personagem postar no Twitter, cara. E o Twitter ficar discutindo as coisas do jogo. Achei engraçado. Achei engraçado. Beleza! É! Ah. Ah! 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 Where did you get those weapons? Die quietly, bloodbag. Yeah! Yeah! Toma! Caralho, eu quase fui embora agora. Eu quase perdi uma vida ali. Team? Há relatos de mercenários vindo. Entendeu, Capitão? E acabamos encontrando prisioneiros de vampiro. E acabamos encontrando prisioneiros. O Voivode não está tomando qualquer chance. Caralho, eu morri. Eu defendi, hein? Eu estava defendendo. Não, morreu. Morreu. Errou. Ah! Errou! 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 Morreu um só. Morreu outro. Cara, que mulher chata. Caramba, essa vampira é forte, hein? Oja? Guard, onde é António Petroza? Ele deve ser mantido em solitário. Vá para o próximo caminho. Ei! Vem! Toma! 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 Vambora. Cara, esses maguinhos que ficam atirando são chatos. Olha isso. Usei o especial pra parede. Cara, os vampiros estão vindo com muito mais HP aqui. Será que é porque não tem sol aqui dentro? Okada. Hello there. Sahaj Statham. I've been waiting for you to visit me for ages. Actually, I came in a few times to see you, but you were always in solitary. Alright. So, just banging my niece? Caralho. Can we get this over with before it gets even grosser? As you wish, bitch. Ô, louco. Ele é o... Ele é o antigo chefe lá dos lobisomem, né? Eu vou pegar você. Pega sua cabeça sobre Chainfields. Não se descanse agora, Petroza. Não é todos os dias que a chance de descarar a sua cabeça. Fácil, filho de puta. Caralho, mano. Ele é muito chato. Caralho! Aê, mano. Pô, mas parece que os chefes estão ficando fáceis. O que é que eu acho que quando meus botes estão deslizados e minha cabeça está restada no pílouro? É isso que os asses que eu caí e puto behind bars? Não. Eu acho que que a porta do que agora está aberta, ou com quem, que eu que já se tornou a cabeça. Eu posso agora se sentar e falar. Hashtag protect and serve. Uma fílte de café, um espesso, um espesso, um limão de soda, e um grande barco de água. É isso tudo? E um companheiro de companhia, por favor. Acabou! Caralho, eu vou ter que jogar... De novo, se eu quiser ver os outros finais, cara. Eu achei o jogo legal, mano. Legal, mano. Os tweeteros... Olha o pessoal comentando. Meu Deus, olha a briga. Cara, eu gostei muito desse jogo, mano. É uma pena que ele seja tão curto assim. Caralho. Vou ter que jogar de novo. Seleção de nível. Deixa eu ver aqui. Então eu posso selecionar níveis que eu não joguei? Ah, não posso. Olha só. Então se eu quiser, eu vou ter que... Se eu quiser, eu vou ter que jogar o jogo de novo. Pra liberar os níveis dos quais eu não fiz. É, mano. Tem três finais do jogo. Tem a fuga... Tem a fuga da prisão. Deve ter outros dois finais interessantes aqui. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Eu gostei muito desse jogo, cara. Não sei se eu trago mais dele pra cá. Vocês devem conseguir... Ah, tem o modo fliperama que a gente joga com uma vida e não pode salvar. Interessante. A campanha a gente pode repetir de novo. Mas é isso, mano. Esse foi Mayhem Brawlers. Bem legal. Bem estilo Binnen Up. Novo Deliaguarda. E eu gostei pra caralho. Falou. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.